Sou tão falho, mas o Teu amor sempre me alcançou Tão pequeno, mas sei que dependente de Ti eu sou Situações conseguem me cegar, calar e me parar E o pecado como escape vem querer me dominar Mas Tua luz vem clarear, abrir os meus olhos e me resgatar Situações conseguem me cegar, calar e me parar E o pecado como escape vem querer me dominar Mas Tua luz em clarear, abrir os meus olhos e me resgatar Sou dependente do Deus que surpreende Teu amor me faz viver, vem me surpreender Sou carente, sou dependente do Deus que surpreende Que Tua graça e poder venham pra sempre reinar em meu ser Situações conseguem me cegar, calar e me parar E o pecado como escape vem querer me dominar Mas Tua luz vem clarear, abri os meus olhos e me resgatar Sou dependente Sou dependente do Deus que surpreende Teu amor me faz viver, vem me surpreender Sou carente, sou dependente Do Deus que surpreende Que Tua graça e poder venham pra sempre reinar Em meu ser Dependente de Ti, Deus Dependente de Ti, Deus Dependente de Ti, Deus Dependente Dependente de Ti, Deus É dependente de Ti, Deus É dependente, eu sou dependente Sou dependente, Deus me surpreende Teu amor me faz viver, vem me surpreender Sou carente, sou carente Sou dependente, Deus me surpreende Que Tua graça e poder venham pra sempre reinar em meu ser Dependente de Ti, Deus Dependente de Ti, Deus Dependente de Ti, Deus Dependente de Ti, Deus Dependente 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 de Ti, Deus